Que a gente tá sempre procurando alguma animação, alguma produção nova pra assistir, isso não é novidade pra ninguém. E pra quem gosta do universo criado por George Lucas, eu tenho uma excelente dica pra vocês. Dá um pulinho na Disney+, e sintoniza em Histórias dos Jedi. A série é animada totalmente em 3D, infelizmente um pouco curta, são apenas 6 episódios, isso, 6 episódiosinhos de mais ou menos ali, 20 minutos cada um. Mas o ponto alto e o legal desses poucos episódios é que a história vai ser contada pelas pontas soltas e coisas que ficaram omitidas até então dentro do universo dos Jedi. Como por exemplo, o que será que levou esse personagem a tomar essa decisão, ou até mesmo a origem de alguns Jedi. E o legal da série é que cada episódio aborda um começo, meio e fim. Não é uma história linear em que o primeiro episódio vai ter uma história terminando no sexto episódio. Isso é bastante legal, porque deixa a série com um propósito que acontece sem ficar enrolando a gente, que é o espectador. E só pra vocês terem um gostinho do que vai acontecer nessa série Histórias dos Jedi, é a gente ver a origem da Asuka, como é que ela se transformou, como ela foi descoberta uma Jedi. É lógico que outros momentos importantes também vão aparecer, como o que aconteceu com a Asuka, depois da ordem que foi dada aos clones, como ela conseguiu se esconder e como ela finalmente foi descoberta. Outra coisa que eu achei muito legal é falar sobre o Conde do Khan, como ele se voltou à Ordem Jedi, como ele decidiu, como ele pensou, o que é que aconteceu pra ele se virar contra os Jedi, se transformando num Lord Sith. E não venham me xingar não, que eu não tô dando spoiler, só tô preparando ali o terreno pra vocês curtirem essa animação em 3D super legal. E falando em animação 3D, a qualidade da série é qualidade Disney. Não é aquela qualidade que deixa a gente de boca aberta nos cinemas, mas é tudo muito bem animado, desde a movimentação, aos efeitos especiais e aos mundos sabres de luz. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. É muito bom voltar a falar sobre desenhos aqui no canal, outras séries, outros desenhos virão, e a gente vai poder se encontrar pra falar sobre coisas que a gente gosta. E eu vou ficando por aqui. Falou, valeu! Ah, e se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o joinha aqui embaixo e compartilhar com seus amigos. E aproveita, dá uma chance pra essa série. Falou, valeu e bye bye!